Pronto, pronto, vamos lá. Nós somos as primas, eu sou a senhora Samy. Eu sou o Café. E nós vamos contar? Pirada. Por que esses dois detinhos assim pra fora? Ué, não tá reparando, não? Hoje eu vou fazer imitação do Ronaldo Fenômeno. Não, não vai, não. Não vai fazer imitação, não vai fazer gozação com ele aqui, não, Samy. Por quê? Porque não gostou, não gostou do quê? De ele, das garotas, não gostou do quê? Não gostei por vaso mutuo. Primeiro porque é uma coisa tipática. Uma coisa indelicada. E outra coisa, você é mais gordo do que ele. Não gostei. Você tá rindo do quê? Por que ele falou que eu sou mais gordo que o Ronaldo? Não, porque ele não reclamou das garotas. Ele gostou, ele gostou do jeito, do jeito. É, ó, pegou bem, falei que ia colar a brima. É, pegou bem com as gatas. Só vamos lá, vamos contar uma piada, sem parar com esse negócio de mexer, né? É, sim. Vamos contar. Aí tava assim um salão, tava bombando um samba. Aí, de repente, apareceram os roqueiros, tudo tatuado, forte, gritando assim. Paulo, Paulo, samba! Paulo, samba! Paulo, samba! Aí ficou aquele silêncio, todo mundo com medo. Aí uma bichinha subiu no palco e falou. Eu sou o samba! Aí a bichinha subiu no palco e falou. Para, brima, tá bom! Olha o tio como tá gostando, ó, tá animado. Aí a brima, a bichinha, né, assim, tipo ela, assim, acordou assim, sempre acorda alegre, né? Aí ela acordou, deu aquela respirada. Ai, bom dia, flores, bom dia, sol, bom dia, passarinhos, bom dia, natureza, bom dia, Deus! Aí uma voz lá de cima. Bom dia, bichona! Entendeu? Aí, aí, o Lula, aí, aí. Tá bom, abriu a... Aí, assim, aí eu tava assim, ó, o Ronaldo, eu vou fazer, me perdoe, eu vou fazer a piada do Ronaldo, que tá no momento. Aí tá assim, o Ronaldo, o fenômeno na Ferrari, andando assim, de repente ele viu, caiu um travesti. Nossa, daí ele foi lá abaixo do ouvido, assim. E aí, doeu? A bichinha. Não, tô eu, que já tô deitada. Ah! 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 Dá pra você parar? Pela última vez eu vou falar. O que que foi? De fazer piadinhas com o Ronaldo. É. É. Coisa mais sem graça. É, mas você não sabe. O que tá passada? É. Um episódio tão triste. Você não sabe, tu. Triste mesmo foi a história de um daqueles três travestis, ele comprou um carro financiado. É verdade. E agora ele tá vendendo as preças, muito abaixo do preço o carro. Olha, eu tô precisando de comprar um carro. Talvez o dele. O que que eu posso fazer pra ficar com o carro dele? É, o que que você precisa fazer? É só você já dar o que o travesti já deu e o resto você assume, né? Ah! 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 O que que você quer? Oi, vai, vai. Alô? Quem é? Alô? Ronaldo, o fenômeno! O que? Eu não acredito! Eu não acredito! Ah! Viu o nosso show! Viu o nosso show! Viu o nosso show! Viu o nosso show! O que gostou? Ah! Gostou? Piada, piada! Não, eu passo. Ah! Adorou, então. Adorou. Achou o máximo. Ele adorou. Ele gostou do show, Brima? Não! Ele nem prestou atenção nas piadas. Ele gostou das bailarinas! Então vamos embora!